Partiu, partiu a reunião e olha quem vou levar pra reunião A minha pirulha, a sua mão Olha que fia da... Olha, primeiramente é coisa séria lá, viu? Olha É Viu? Fuleiro Fecha o cochil Chegamos, hein? Vamos lá, desce A dor da fio diabarica, quer comer meu cochil, hein? É só um hotel, fuleiro Vem apagar com um pantinho no morado, viu?